Nós queremos com muita alegria, neste momento, convidar um grande amigo nosso para fazer parte deste grande momento do Quarteto de Gileade, uma das mais belas vozes do Brasil. Grandos Estões Grandos Estões Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder, mostrando a criação. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, Teu filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma podia se purificar Aleluia Aleluia Aleluia! Enfim Jesus vier em glória Aqui buscar Os escolhidos seus Meu Deus Adorarei Adorarei Prostado e para sempre Grandioso és tu Meu Deus Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu 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 Obrigado.